E aí família, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Como vocês viram na capa de vídeo aí Hoje aqui tem arroz Bife ao molho aqui Farinha E hoje tem um abará e um acarajé família Tá vendo? Um abará E um acarajé típico daqui da Bahia E refrigerante Comida boa é aquela que você tem em casa Agradeça a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Vamos comer aí? Vamos lá né? Vamos comer família, vamos encher o bucho Hoje não Deve estar se perguntando Cadê a salada da chandre? Hoje não tem salada Hoje Um Obrigado. 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 A pedido aí da minha amiga... Lizley. Minha amiga Lizley aí, ela pediu que eu divulgasse também porque... Ela até falou assim, Alexandre, divulgue esses canais aí, por favor. Porque em outras pessoas... Esses canais também estão divulgando o seu direto. Ainda não fui no canal dessas pessoas. Mas ainda vou lá, família. Para poder estar assistindo os vídeos, certo? É bom demais, né? Quando a gente... Divulga aí nossos amigos aí, para nossos amigos crescerem junto com a gente. Família, agora eu vou comer aqui, ó. Aqui acabou, tá vendo, ó? Vou comer aqui agora, tô com bem... Bastante fome hoje, família. Vou comer aqui, ó. O acarajé agora. Hum... Hum... É um acarajé de três reais. Não é grandão. É um acarajé pequeno. Hum... 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 Já viram? Conhece esse abará? Hum... Típico da Bahia também aqui, família. Hum... Vou mostrar de perto para vocês, ó. Tá aqui para não derramar, ó. Tá vendo, ó? Típico da Bahia aí, hein? Mesmo recheio de acarajé. Só a massa que não é de acarajé. Hum... Esse camarão vem com a... Vem com aquela... A parte da caixa dele eu não gosto, não. Epa, ele chega e tá desmanchando aqui, ó. Hum... Eita! Hum... 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 Tá bom, viu? Hum... Tá bom, viu? O recheio caiu pra mim, né? 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 Eu vou estar divulgando alguns canais aqui, tá certo? Tchau, tchau, família!